Vou gravar um vídeo, é o Cardoso de Conte Vida, esse sim é a imaginação É o Cardoso de Conte Vida, esse sim é o momento De 3 ou eu vou tela de 4 e pôr meu coração Chapadão de beck com o celular na minha mão Vou ter pra gravar um madão Com o flash ligado, o celular na mão E oi oi, 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 oi Não, vídeo não Não, vídeo não Não, vídeo não Puta de Vida, tu de Pedrada, que de 10 é o lugar de pausa Não, vídeo não Puta de Vida, vídeo não Não, vídeo não Não, vídeo não Não, vídeo não Puta de Vida, tu de Pedrada, que de 10 é o lugar de pausa É o Cardoso de Conte Vida, esse sim é a nova geração Não tem dinheiro, mas traz uma piranha aí Jopa, 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 jopa Brota e convoca as puta, brota e convoca as puta Mais tarde tem ferro, hoje vai rolar suruba Só a soropinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Taca, bebida, depois da capica e abandona na rua Taca, bebida, depois da capica e abandona na rua Só a soropinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Taca, bebida, depois da capica e abandona na rua Só a soropinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Taca, bebida, depois da capica e abandona na rua É o Cardoso de Conte Vida, esse sim é o que é o que é o que é o que é o momento Taca, bebida, depois da capica e abandona na rua Taca, bebida, depois da capica e abandona na rua O ritmo do chique é esse aqui, pega a visão, pega a visão O ritmo do fez e o rabati é esse aqui, pele pele pica Só a soropinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Taca, bebida, depois da capica e abandona na rua Só a soropinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Taca, bebida, depois da capica e abandona na rua Só a soropinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Taca, bebida, depois da capica e abandona na rua Só uma soropinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta Tá bebido, cê pois taca pica e abandona a rua Tá bebido, cê pois taca pica, tá bebido, cê pois taca pica e abandona a rua O ritmo dos beguem é esse aqui, pega a visão, pega a visão O ritmo do fez e o fantati é esse aqui, ele pele pica Só uma soropinha de leve, soropinha de leve com essas filha da puta É o Cardoso Nupit, o pivete do momento É o Cardoso Nupit, esse é a nova geração Um pouco do Nordeste, o canal dos paredões É o Cardoso Nupit, o pivete do momento O brinquedo novamente, puxa o bonde do safado O R7 novamente, puxa o bonde do safado O Pikachu novamente, puxa o bonde do safado O Cê tá na vara, dão uma bala, fica tarado O Cê tá na vara, dão uma bala, fica tarado É o Cardoso Nupit, o pivete do momento É o cheirinho, queimado, queimado É o cheirinho, queimado, queimado É o R7, vai Tem alguém no baile fumando um baseado 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 Transa, transa com os transates Transa com os transates Com o R, tu bebe o uísque comigo, tô fome Spark Transa com os transates Transa com os transates Com o R, tu bebe o uísque comigo, tô fome Spark Ela que a paranda, ela que a skunk Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Pô banda É senta, senta, cê ó Cê tá pra gangue É senta, senta, cê ó Cê tá pra gangue Ó esse aqui é do brinquedo Brinquedo, oh Ela é maconheira Na brisa do verdinho, chupar que é uma beleza Tá no perreco furado, parar com essa palhaçada Eu já tô ficando puto, vai, puto Tipo o bagulho, vai, puto Tipo o bagulho, vai, puto Tipo o bagulho, chupa de todo mundo Vai, puto Tipo o bagulho, vai, puto Tipo o bagulho, tchá, tchá É isso, é isso Solta o foda-se mais uma vez, pô É o Cardoso no beat, o pivete do momento Tô ficando nervoso jogando de quatro De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Te deixa o maluco sentando de frente De frente, de frente, de frente, de frente, de frente De Kevin, Kevin, Cris, me soca, me soca Pode gostoso, me soca, me soca Me soca de frente, de quadro, de lado Mente gostoso, essa pica gostosa DJ Douglas, me soca, me soca Pode gostoso, pensa, me soca Me soca de frente, de quadro, de lado E é te gosto dessa pica gostosa Luciana, me soca, me soca Pode gostoso, pensa, me soca Me soca de frente, de quadro, de lado E é te gosto dessa pica gostosa Nossa, você tá no bonde, sei que vem de longe, vai sentar na vara Safada, vai pra bate do homem, quer fumar skunk, sentando da aula Nossa, você tá no bonde, sei que vem de longe, vai sentar na vara Safada, vai pra bate do homem, quer fumar skunk, sentando da aula É o cardoso meu beat, o pivete do momento Eu fico nervoso jogando de quatro, te deixo maluco sentando de frente Eu fico nervoso jogando de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro E curte, deixe um maluco sentando de frente 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 Deme do Kevin Chris Me soca, me soca Haut de gostoso, me soca, me soca Me soca, me soca, pode gostoso, me soca, me soca Me soca de frente, de costas, de lado Gente gostoso, essa pia gostosa Me faça, você tá no bonde Sei que vem de longe Vai sentar na vara Safada, vá pra bate do homem Quer fumar skunk Sentando da água Me faça, você tá no bonde Sei que vem de longe Vai sentar na vara Safada, vá pra bate do homem Quer fumar skunk Sentando da água É o Cardoso no beat O pivete do momento